A CIDADE NO BRASIL Mas o que vai na primeira palavra Você gostou Eu não acho que é perdo mesmo Por isso que eu digo logo Tem nenhum que é um bato Eu estou aqui salvo Desde outra leção que eu digo É um saco de cimento Três sacos de cimento Cinco, nem tem que fazer cinco agora Não, mas os três sacos de cimento Vem 150 tijolos e vêm média de areia Tem? Se ela vir para o mundo eu vou dizer isso também Eu quero fazer um negócio lá atrás Quero que você venha junto lá E aí eu vou vir Na minha manhã Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar De graça Eu vou perguntar Vou levar Agora tem um anexo E aí vai ter essa também Eita que massa Sim Ok Ok Eu vou perguntar